Boas! Olá! Estou aqui a falar com um super-entendido nestes assuntos todos. Portanto, acho que é um ponto muito importante. Todos nós temos que estar muito bem informados e saber como é que as coisas funcionam. Como a Nóvski. Elas é também gato para mim. Eu não faço nada. No outro lado do mundo. Chego ali. O que é que você gosta que as mulheres façam por si? Que sejam amigas. Diz-se já basta eu. Por acaso a minha amiga disse que já apareceu. Esta questão do amor e baixos braços? Nas pernas. Unhas não pintadas. Nas mãos. A ver um sabugo. Sem unha. Preferencialmente com a unha do pé direito do dedo grande encravada. Xilin. Para se ver bem o calibre. O grande perigo. Que esteve-nos aqui a explicar. O que tem que ser sabuda. Boira. Pelos baixos braços. Tem que ter uma unha grande. Encravada. Pensa do lado direito do dedo grande. Sabugo à mostra. Vocês peludas. Telefónimo. Tchau. Tchau.